Ex-Europa, região separatista da Ucrânia, inaugura embaixada em Moscou. O Luca Bassani traz as informações. Qual o objetivo disso, hein, Luca? Pois é, Tiago, a gente viu que pouco antes da guerra eclodir na Ucrânia, mais ou menos na semana do dia 15 de fevereiro de 2022, o presidente Putin reconheceu como independente as duas províncias separatistas que compõem o Dombás na Ucrânia, tanto Lugansk como Donetsk. República Popular de Lugansk e República Popular de Donetsk. A gente sabe que Lugansk foi conquistada militarmente pelos russos há cerca de 10 dias. Todas as províncias, todas as cidades já estão sob o controle russo. E agora o mesmo intuito dos russos é também fazer essas atividades militares em Donetsk, que foi exatamente essa província que inaugurou a embaixada em Moscou e mostra exatamente que o governo de Putin reconhece essas províncias como independentes e, portanto, não reconhece como parte do governo ucraniano ou do território ucraniano. A gente vê que a guerra tem se intensificado lá pelos últimos 15 dias, muitos bombardeios, principalmente em regiões civis. Até a gente deu ontem informação que um edifício de cinco andares, em uma zona estritamente residencial, vitimou mais de 30 pessoas ou pelo menos um número perto dessa casa e também outras dezenas de feridos. A gente vê que o presidente Putin já tem distribuído passaportes para a população que fala russo ou que se identifica etnicamente como russos na região, além, é claro, de introduzir o rublo russo, a moeda local, em vez da grívida ucraniana, para já implementar a anexação à Federação Russa, uma vez que essa guerra acabe ou que essas regiões sejam conquistadas militarmente também pelas tropas do exército russo. A gente continua acompanhando, mas o governo do presidente Zelensky, de Kiev, não recebeu bem essa notícia e disse que fará tudo aquilo que for necessário para reaver essas regiões que foram anexadas arbitrariamente pela Rússia, seja a Crimeia, através de uma simples anexação por referendo, seja como o Lugansky, através de meios militares. Realmente não está fácil e, como a gente sempre diz aqui, há quase três meses não há nenhuma perspectiva de paz, já que nenhuma das comissões russa e ucraniana tem se encontrado, seja virtualmente, seja presencialmente, em qualquer lugar do mundo.